Oi gente Peraí que eu tô falando Vai Oi gente Como vocês estão? Seguinte, hoje a gente vai fazer um Conhece Conhece não, conhece não Quem conhece melhor, é, não sei Tipo, quem conhece melhor a Lu Quem me conhece melhor é o nome, eu acho É, vai ser eu contra a tia Fabi que tá ali Oi Ah, beleza, viu, obrigado pelo vácuo aí Leve vácuo Então, e óbvio que eu vou ganhar, né gente Porque, né, eu sou o namorado Vamos ver Ah não, mas também não pode pegar uma pergunta Sei lá, né Tá Será que o barulho do ar, Fabi? A gente pode mandar a resposta, Matheus Matheus, a gente pode mandar a resposta No WhatsApp da Lu Quem só ela vai ver Tipo assim Mas o meu celular tá gravando, né Não cabe A verdade O que que é? Vocês tem que falar É, a gente vai falar Tá, beleza É que um pode copiar o outro Então, vocês contam até três e falam É, por isso que tinha um negócio disso Por isso que eu posso te mandar pelo WhatsApp E aí ele fala primeiro Tá, e aí eu falo o que cada um disse, é isso? Tá Tá Não, ele vai falar o dele e você vai revelar o meu Mas aí tu não vai falar nada Eu falo Tá, vai Deixa eu mostrar Tá, essa parte toda Eu já estou aqui com você Olha, gente Eu tenho a melhor sogra, sim Então, gente Vai ser o seguinte Pra quem não entendeu aí A tia Fabi vai mandar a resposta no WhatsApp da Lu E a Lu vai ler aqui Pra gente não copiar um outro E eu vou falar antes Aqui mesmo Então, vai Primeira pergunta Calma, calma Eu vou mostrar todas as respostas Pra vocês não terem que roubar Não sei o que É, a Lu já deixou as respostas prontas A gente não sabe as perguntas A Lu que selecionou lá Com a enquete do Instagram Vou virar aqui Gente, não sei Não faz ideia Calma Que é uma leve focada, né Gente, eu não sei se dá pra ler Qualquer coisa Depois a gente coloca um print aí na tela das respostas Ok Então, vamos lá Primeira pergunta Qual o filme preferido da Luara? Tá Filme Filme Olha, que se vocês acertarem eu sempre falo Ué? Ai, eu... Ó, pera, mas tem mais de um Filme Gente Pera, pera, pera Ai, tem um que eu não lembro o nome Mas eu sei um também Mas tem um que eu não lembro o nome Não, vou esperar a sua mãe mandar lá no WhatsApp Filme Manda no WhatsApp antes Ai, eu não sei se dá erro Já não sei Já não sabe Tá, mas manda, manda aí Manda um aí, tia Manda um Caraca, como é que chama aquele lá, velho? Como é que chama aquele lá? Seita de conversa Calma Só mais um tempinho Ah, eu tô queimando Fabiola está digitando Gente, não tem o dia todo não Vamos lá Calma, calma, calma É... Tem como dar uma dica? Não, não tem dica Só se os dois quiserem dicas Pode ser? Sim Eu não quero Eu amei Ela sim, sim, sim Eu quero Ele é obcecado por mim A música dela é só com ele Porque ele me soa o dia inteiro Não, se alguma outra hora a gente quiser Tudo bem, já tá pronta Eu vou querer também Você vai se ferrar junto Tá, mãe Eu vou mandar uma aqui, mas eu sei que não é esse Eu sei Tá, agora lê o que ela falou Não, não, eu tenho que falar primeiro Já mandou, né? Tá, ó O que eu sei é Team Beat Movie E tem um que é alguma coisa com garoto Uma coisa assim, não é? Eu sei Não, 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 não vale mais Tia, 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 tia Não, não, não vale Vai ler a primeira opção É, 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 é Não, 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 não Não, não vai acertar Se ela acertar é meio ponto Não, ponto Ela ficou o maior tempo pensando já E ela chutou errado Não, eu esqueço o nome desse filme Eu sei qual é, mas eu esqueço Ele quer dizer o que é, quer dizer o que é? Ela acertou, né? Não, fala o que ela ficou na verdade Ó, ela falou o mesmo que você Mas ele acertou Não, a gente acertou, vai Não, gente, não é esse meu filme preferido Não, mas calma Mas eu só lembrei do seu filme preferido Por conta do Mateus Que ele quer ser o filme preferido É Pera, o que é o garoto, gente? Não, não é garoto nada É alguma coisa, tipo Tipo aquele Ai, um que eu nunca assisti Aí ela falou Nossa, meu filme favorito Como que a gente nunca viu Mas não tem nada a ver De garoto, não Eu não lembro Você falou garota Isso Não, ele falou garoto Tem um garoto Não, eu falei garota Garota Falei garota Não, só vou falar de garota Eu não sei o que é Eu acho que, então É meio ponto pra mim, então Patricinha de Beverly Hills, gente Isso Eu lembrava Eu lembro que eu Lembrava o nome Um pouquinho parecido Com Meninas Malvadas Só que eu não lembrava Tá, o que que rolou Essa rodada? Zero Vai, não tem essa De meio ponto Tá, vai Certos que todos Zero, zero, zero É, zero, zero Qual o filtro que a Luara Mais usa no Instagram? Ah, como é que a gente Vai saber o nome? Eu sei identificar qual é Tá, eu sei Essa bosta aí Que eu odeio Eu sei Como eu vou saber? Não, você vai descrever O filtro, qual que é Eu já sei, já Pera Ai, já sei Manda aí Manda aí na tela Ah, esse Nós dois vamos acertar Certeza Everything is great No, really Gente, olha eu mexendo a testa Tá, fala você, Matheus É aquele lá que tem os cílios Que eu odeio E tu só usa esse É óbvio Matheus, você também Eu errou Eu errei Como que tu errou, tia É esse aqui, ó É o Beauty Mask 2.0 Qual que tu colocou? Qual que ela colocou? Aquele da Bruna Gonçalves Espoto da Ludmilla Não é isso, gente Eu gosto desse efeito Mas o que eu mais uso É o Beauty Mask Linde Gente, 1x0 pra mim Tá bom? Muito fácil Eu achei Tá, vai O que ela costuma fazer Quando recebe uma notícia boa E quando recebe uma notícia ruim Espera, não fala ainda Deixa eu escrever Caracas Caracas Gente, eu achei que vocês iam acertar Tipo, sem nem pensar Assim, mas beleza Essa? É Eu acho que É, eu sei Não, não sei se eu sei Ai, gente Confuso, credo Tá, é Uma notícia boa hoje Tô tudo perdido, gente Aí ruim disso é a enrolação, né Pra digitar E assim Ai, minha mãe tem que acelerar Ah, sei lá, gente Eu tô no celular Era isso? Tá, agora Não, não, não Já mandou Agora eu falo Vai Quando ela tá feliz Ela se empolga E ela grava muito Produz muito Ela gosta de trabalhar Quando ela tá feliz E empolgada Ela se empolga E quando ela recebe Uma notícia ruim Ela fica Muito triste Pra baixo E tipo Pra morfar Nossa, a mão Gui muito Muito, muito, gente Aff Nossa Relaxa Eu só deixei pra ir Pra ir pra tapa da graça Gente Tá tudo sob controle Tem a tia aqui Próxima pergunta Quanto a lo calça Poxa, mas aí Dois Vai, princesa É grande Só uma diferença Como que você acha Que é o de baixo Então Estou definindo o meu Estou definindo o meu Calma lá, né? Como é o medo da Lu Nossa Nossa, eu não faço ideia Ai, eu dei Ai, o maior medo dela É me perder Ai, o maior medo dela é me perder Né, gente Não Tá, você tá falando sério Não, tô zoando Tô zoando Tô zoando Já mandou já, senhorita? Já mandou, senhorita? Senhora Legal Gente, é muito amor Tá bom Tá É Seu maior medo É de Dá uma dica Quer a dica, tia? Não Beleza Não quero Beleza Beleza Ai, gente Eu não sei Acho que é Eu chuto Que é Perder A mãe dela Olha Minha mãe colocou assim Perder as pessoas que ela ama Principalmente eu e o Matheus E você falou Que era Perder você no meme E depois falou Que era perder minha mãe Só que no caso É os dois mesmo Então Os dois acertaram Né? Né? E aí? O que que acontece? Os dois? Oito Ufa Três a três Minha mãe tem É Não, gente É Três a três Não, é Eu fui fofo Vai falando que era Perder você Então acho justo, né? Três a três, gente Mas ela ainda vai perder Qual a música Favorita dela? Essa tem que Ah, eu já sei Já sei Já sei Mandou Mandou Já sei Já sei Já mandou 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 Gente, já sei Eu sou o melhor namorado do mundo Nossa senhora Cadê mãe? Que me mandou? Olha como sou forte Tá gente Eu já sei É muito fácil Muito fácil Ei senhora Oi, você é o melhor namorado do mundo Eu ia fazer uma pianta Que você não tava No meu banheiro Fiquei o maior tempão Foi só ontem Eu dormi E acordei sempre Quando eu vou Ela ficou com saudade Todo mundo E aí, mãe? Ela tá pesquisando Olha como ela é, gente Ela deixou bem claro Que ela queria o nome da música Tem que acertar o nome E eu já sei Eastside Ah, gente Fondo pro Matheus, então Gente, muito fácil Mas eu sei qual que é Mas eu falei que eu queria o nome É verdade Perdeu Que perninha, né? Olha Loser Tá, aqui vem uma pra te perder Ah, então tu tá assim Onde a Lu gostaria de morar Fora do país Não, olha como tu é Luara Tu não presta, menina Nossa Tu não ódio, gente Tu não ódio Tá bom Mas tem muitos lugares Só por tua ajuda Meu 38 Tem muito lugar Que tu quer morar Ah, você acha que tem muito lugar Que tu quer morar? Se eu falar o lugar Que a gente vai casar E tu não quer morar lá Tu não quer morar lá? Eu não vou falar nada Porque isso Já mandou? Já mandou? Ai, já mandou Ai, gente Olha, ó Tá uma coisa assim Injusta Entendeu? Ai, sei Ah, só Ai, gente Ó, deselegância Sabe? Vim gravar Que o vídeo Sabe? Vai, Matheus Ai, Havaí Havaí Eu, hein Não é Que eu quero morar Marcelina Ou na Flávia Foi roubado, hein Foi roubado Tô de olho E a minha mãe chutou Califórnia Então como elas estão Um dos dois Tudo bem Tudo bem Deixa aí Pode deixar a ponta pra ela Quer contar como três Pra contar Mentira Quatro a quatro Quatro a quatro Tá, tá empatado Então, hein Quatro a quatro Fácil Fácil Qual a fruta Favorita da Luária? Ai, não faço ideia Pera De comer fruta É? Não, não vi Qual assim? Fruta do que que seria? Não, tipo, sei lá Suco Alguma coisa Porque eu tô em dúvida Em duas Mas ok Vai, tia Mandou Não, é fruta, fruta Acabou Mandou, tia Tá, eu não sei Eu não faço ideia Ó, tu ama Maçã verde Só que eu nunca tive Fim comendo Porque mais de bebida Ela toda vez Pede os bagulhos De maçã verde Gente, eu sou tão fofinho Que ele é muito atencioso Ele realmente sabe tudo E ela ama o bagulho De pitaya também Ela ama Então Só que eu nunca vi Ela comendo essas coisas Então Aí ela come bastante tangerina Bastante Ela come uva Banana Ah, é banana É banana Eu tenho certeza que é banana É banana É banana É banana Os dois acertarem Então Eu tô aqui chorando Ai, eu tô chorando É banana mesmo, gente Nossa, Matheus Isso é super Nossa, que pressão Tá pensando Que fofo É um Fabiano mesmo Vamos lá Não tem jeito Um Fabiano Ó Essa aqui eu falei Ah, tá 5x5, tá Não tem a desculpa De que Ai, não tem como eu saber Porque eu já falei Quantos anos a Lu menstruou? Nossa Não É Não De verdade Que pergunta é essa? Eu já falei Matheus Pronto Eu vou competir Com a mãe dela Nessa pergunta Matheus, eu já falei Recentemente Inclusive Se você puxar na memória Você vai lembrar uma história Meu Eu tô em dúvida Em dois números Você já mandou, né, tia? Ou é 13 Ou é 11 Mas eu vou 11 não Não, é 13 Não, não, não Putz É 14 É 14 É 14 É 14 Pô, mas eu dei uma resposta pra ele Ou é 13 Ou é 11 Reparei, gente Eu, longo eu Não, foi alguma coisa Atrasada de tudo Ia ser com 11 Foi alguma coisa no 11 Então Como você falou Eu confundi com pelo também Sei lá Ah, porque eu falei pra ele Ela falou Porque a gente tava conversando Sobre quantos anos A gente começou a se depilar Essa conversa é bem assim Normal, né Ai 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 eu falei Que eu fui com 13 Foi E ele não me falou a idade Falei sim Tu que mongou Não falou não Falei sim Falei sim Falou que faz tempo Falou que faz tempo Não falou a idade não Ah, nem eu sei A idade é certo Próxima pergunta 6x6, hein Ah Olha, tia A gente é muito bom mesmo Amor, você vai ter que saber Que ela que acertou essa Não Não A minha resposta foi certa Não foi? Se fosse pra você acertar essa Essa eu teria acertado A do Eastside Que eu mandei Aquela do Duke É verdade Eu mandei exatamente A música que era Só pra me lembrar Porque o nome era Eastside É verdade, amor Mas não, ó Vamos trabalhar Você quer trabalhar Com o senso de justiça Numa prova Não importa como Que tu chegou na resposta Tu enviou a resposta certa Não há argumento Então a minha resposta É 14 Então eu acertei Mas ele falou 11 Você já falou 11 e 13 Não Eu tava comentando Que eu tava em dúvida Em 11 e 13 Depois de 13 pra 14 Aí eu falei 14, é 14 Depois da dica dela Não, não Aí ela que me deu o dica O problema é dela É meu Oxi E outra Você falou 37 pra depois E pro 38 Do meu rapaz Não, eu falei 37 e 38 37 e 38 Gente, é diferente 6x6 6x6 Ele tá Ele tá Ele sabe O povo sabe Da verdade Tá bom Tá bom Qual a sobremesa preferida Da Luara Minha mãe com o dedinho lá Amor, toca aí Tá, eu já sei Fabiane Calma Gente, muito fácil Sabe? Very easy, easy, nice Vai Tá, gente Com certeza absoluta É brigadeiro Ok A gente tem 3 opções aí Gente, eu tô muito amassanada De verdade A gente tem 3 opções aí A gente ia falar, mãe Calma Eu tava pensando em açaí também Temos Ou banoffee Ou palitariana Ou brigadeiro Minha mãe falou Brigadeiro Banoffee E o doce dela Só que Gente, palitariana Ainda tá na frente Mas ninguém falou Palitariana Eu falei O brigadeiro é o principal Nós dois O meu brigadeiro Eu também montei Como primeira opção Tá, então Gente, que fofo Meu namorado Você sabe Se o jogo Fosse ao contrário A Lola ia perder Olha, aí é nada Eu vou fazer aquela trend Do TikTok com ela De falar E passar as coisas Não quero ver Não, agora não vai mais Porque agora você já sabe Muito mais coisa de mim Que você tirou dúvida Nesse vídeo Não vale Eu errei um Não, tá Vai, vai, vai Não 7x7 Gente Acabou Acabou É que faz mais Faz mais Pode empatar Gente, pera A gente vai caçar a pergunta Voltemos Vem cá na câmera, né Ah, tá Gente Olha Não sei mais ou menos Se vai dar pra ver Depois qual coisa É só colocar na tela Pode virar Pera Mas é isso aí, galera Vamos lá Gente Vamos voltar aqui, né Pra minha vitória Vamos desempatar isso daí A unha no joelho Só isso Pode ler a pergunta, mãe? Tem mais 6, eu acho Sim, mais 6 perguntas Tá, vamos ver se a gente Desempata Qual a cor favorita da unha? Tá, já sei já Fácil Gente Aqui, ó Olha Eu peguei essa pra você Porque eu falei isso pra você ontem Tá, eu tô levemente Em dúvida Tá É só uma Tá Uma cor Né Ou tu quer duas Três Eu sei Eu sei Eu sei Quatro Gente Eu nunca É Mais ou menos por aí A quantidade de cor favorita Que eu tenho Tá, tá Posso falar Perito azul Agora vai as duas principais Verde água A mais principal E roxo Tá Detonei, fi Ó Ele errou uma E acertou o resto É roxo É rosa Ai, merda E sim É verde água Sim, azul E sim Não, valeu Vai E minha mãe colocou azul Então Chega da hora do Não é Mas ela acertou Não, tá certo Tá certo Eu coloquei azul Muda sempre Mas sempre volta pro preto É Não, tá certo Gente, preto, azul, verde e água, rosa Essas três Mas tu falou pra mim ontem em roxo Sabia, né? Falei em rosa Não, de verdade Eu mostrei pra você a foto da Ilyane Com o cuno verde e água Ah, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer, pode crer Nossa, engasguei Tá, vamos lá Próxima Tá sete a Oito a oito, eu acho Ou sete a sete Vamos contar de 8 a 8, vai De qualquer jeito tá empatado Próxima pergunta então A Luar é mais praieira ou mais piscineira? Poxa, meu Aí, meu, tá ligado, né, meu Eu conheci ela numa época que Quarentena, vai pra praia Não Injusta Assim Mas eu, pelo que eu conheço ela Calma, você não quer isso pra minha mãe responder? Eu sei, eu vou chutar uma coisa Pode? Assim, pra Eu acho que Pra tomar só, por exemplo, ela vai preferir A piscina, né Porque, sei lá, aqui na casa dela Prevacidade, enfim, não precisa sair, mas ela gosta Mais da vibe praia E ela gosta praia, então é isso Praia Tá, o Matheus deu uma resposta Melhor, mãe Ela falou que eu sou mais Piscineira, porém eu amo praia Também tá certo Também tá certo Tipo assim Eu gosto mais da vibe praia mesmo Mais pra tomar só Eu prefiro piscina E eu acabo sendo mais piscineira por isso Mas é porque ele também fala Falar é muito mais fácil Ficar digitando esse livro Assim, o choro também é livro Tanto que eu coloquei resumido É mais do que o choro Na Coreia e na Praia Tá Por quê? Ai, porque eu ouvi uma mensagem Que me rica O quê? Que acaba doendo O que me falaram? Besteira, né? O que eles fizeram? Gente, essas coisas são boentes Espera, deixa a gente terminar o vídeo, vai Qual a marca de roupa que a Lu mais ama? Poxa Marca de roupa ou loja? É, loja É, loja É, não Tá Tá Tá, 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 tá Pera, mas a última Quem ganhou? Os dois? Ah, já considerou Mas a pior sua Mas assim Não, os dois, Matheus Tá bom, tudo bem, tudo bem Mas Tem um leve contraste, né? Porque A pergunta era qual preferia mais Eu falei pra Ana Ela falou piscina Mas ok, né? Saiu os dois Não, era Agora, mas pra Ana Ela é mais piscineira Ela é mais piscineira Ela é mais piscineira Ah, tá, 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 tá Os dois, tá 9 a 9 Tá Agora Já mandou O negócio da loja? Eu acho que é Shein Tá, os dois acertaram Ele fica Feliz quando eu era Feliz quando eu era É porque é muito mais fácil Você aceitar, né? É Shein E também Forever 21 É que agora eu não vou mais Na Forever, né? Mas assim Saudades Forever 21 Deixa eu ver Melhor dia da vida dela Ah, aí Eu não faço ideia Mas assim Eu vou dar aquela chutada E eu vou assim Na autoestima Entendeu? Pode ir? Ai, gente Eu tô com medo de falar E errar E sumar a pergunta Ah, sei lá Eu vou Música Eu já respondi Tá Rá Engasguei aqui Desculpa Oi Ah, eu não faço ideia Então eu vou chutar O dia que eu pedi você Em namoro Eu coloquei dois Mas assim Esse tá em primeiro Ah, que bom E em segundo Foi o dia Que eu conheci lá Todos os tiktokers Mas esse tá em primeiro Primeira Putz, eu nem pensei nesse O dia da playlist live Tipo, em segundo lugar Você colocou O da playlist live? Não Ela botou o vídeo não Que realmente é o primeiro Porque ela foi Quando ela foi lá No quarto Depois que vocês Já tinham Aceitado Por causa da aliança Ela foi lá falar comigo Me abraçou E ela falou Que foi o dia mais feliz Da vida dela Ai, que tão tarde Gente, esse dia foi tudo Foi o melhor dia da minha vida Foi mesmo Depois a gente vai fazer Um vídeo explicando Gente, eu não conseguia Parar de chorar Um segundo Sério Foi tudo Sério Os detalhes Maravilhoso Olha O Matheus pensou em tudo Minha mãe ajudou Ele a preparar De novo Agir Todo mundo ajudou Não fiz tudo sozinho Graças a essa família Maravilhosa Deu tudo certo Uma coisa de comer 10 a 10 Tá, fala de novo Uma coisa de comer Que ela não fica sem Ah, fácil Agora tá fácil As perguntas Uma coisa de comer Que você não fica sem É qualquer coisa Qualquer coisa De beber a comer Não Comer Eu não comi o meu Não, que isso Comer Que você não fica sem Quando puder falar Gente, aqui o processo é rápido Olha Tem várias coisas Você não fica sem É, tem várias coisas A pergunta Não, é tipo Que eu mais amo Que eu mais gosto Ai, ai Mas é diferente Pipoca Nossa, então eu errei É pipoca Foi pipoca É pipoca Porque ela pede Muito mais esse outro Tá, temos aqui O empate Porque os dois Colocaram as duas coisas Que eu botei na lista Pipoca e pipoca Óbvio Mas Sim, mas é que assim Como ela falou Qual, qual, um, qual Eu pensei assim Ela pede muito mais Nuggets do que pipoca Eu sei que é Nuggets de pipoca Mas o que ela mais vive Né, tipo assim Ok, vai É verdade Matheus Mas tudo bem Eu deixo empatar também Porque eu tô torcendo Pra você Tá, e aí Meu, vai acabar empatado Estranho Tem mais É, prova viva De que Você é o cara Agora o último, gente Última pergunta É agora Ou eu acabo empatado Vai Ou vocês querem Até decidir Vai, vai O estilo de roupa Preferida da Lu Ah Perdi Estilo de roupa Preferida Poxa Mas eu não sei Nem descrever Um estilo De roupa Vou falar As roupas Tipo Roupas assim Assim Assado Porque Isso aí Estilo Como assim Sabe Não entendo Gente Gente, é muito legal Esse silicone De colocar no peito Assim Pra não marcar Tá Mas Olha Nossa Gente, é muito legal De passar a mão Sério Preciso num desse Pra mim Mas assim Se a gente empatar Vai ficar empatado Não é, irmão? Ou a gente Desempata? Sei lá Como é que Você se daria Essa resposta? É Eu acho que essa pergunta Deve anular, hein, tia Não acha? É meio estranho Ó Vamos responder Pra ver o que vai ser Mas não tá valendo Não tá valendo Ufa Não, tá valendo sim Não, não tá Não tá Eu acho Assim, eu não sei Descrever também Mas assim Roupas Calorentas Então É Tipo assim Vestido Shorts e cropped Entendeu? Nada de frio É isso Biquíni Tá Não, eu respondi O que a tia respondeu? Tipo de praia Rúdia, saião Com fenda na perna Cropped, mundos, anéis Chinelo, acessórios É Esqueci dos acessórios Que ela arma, né? A resposta da minha mãe Foi mais completinha Sorte que não estava valendo Ai, não estava valendo Agora me fala Que estilo que é isso aí? Tipo PÁ É, eu também nem entendi Essa pergunta Porque não é Gente, eu só aprendei Acabou Tá, e agora Faz uma pergunta aí agora Você Eu? É É, pra desempotar Faz uma assim Que você tem certeza Que ninguém vai saber É bem difícil Não, isso aqui Você tem certeza Que nós dois vamos saber Vai desempotar? Tipo assim É alguma coisa Que foi um detalhe Que tipo A gente sabe Mas Legal Legal Tá Gente, já foi quase tudo Eu não consegui pensar em nada Tem que dar um jeito Amorzinho Já sei Calma Mas essa pergunta Ela não pode ir pro vídeo Mas ela seria muito boa pra eu fazer Que é meu tiktoker preferido Eu ia falar Isso que tu preferia É charlotte? Não Não pode Isso é óbvio Isso é óbvio Não, mas assim Qual o mês que tu acha Que é a preferida Do Brasil Ah Para Não tá valendo Tia Não pode dizer Não, claro Qual você acha que é Muito clara? Mudei é clara Não Não? Mani, sé É aquela que parece comigo? Você acha que parece comigo? Não sei o nome da minha É Tá, enfim Manu, eu gosto muito dela Achei também Tá, agora faz uma pergunta Que dá Eu sei uma coisa boa E a gente vai votar Qual? Não Quais são as características Que você mais gosta Em mim ou a Deus? Ah Não, isso é muito complexo, mãe É muito complexo Deixa eu pensar É Porque tem Vai ter várias também Não vai ser só uma É, aí vai ficar nessa de empate De ai, qual é Tem que ser uma coisa objetiva Tá É isso, não é erro Deixa eu pensar Qual o meu estilo musical, preferida? Deixa eu brincar Pera, eu estou em momento de concentração Eu preciso de um brinquedinho pra animizar Animizar? Animizar Mandou, mãe? Eu não sei O nome Disso Não sei Seria o que? Exatamente Tem que ser uma cantora Pra mim é aquelas músicas internacional Meio vibes Que é aquelas vibes, tipo Uma menininha cantando Com voz de Ah, eu amo a explicação, gente Sabe? Mas eu não sei o nome De estilo disso Desculpa Podemos dizer que os dois erraram? Exatamente Oxi, o que a tia falou? Falou pop internacional Mas... Ah, e o que que é? O que eu mais ouço, tipo, sozinha, assim Não, 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 não Mas ela... É diferente Você é mais ouço ou você é mais ouço? É Não, eu mais ouço de qualquer forma É o que eu mais ouço E vocês sabem que eu coloco no carro também Não, mas a pergunta foi outra A pergunta foi a preferida Exato, minha preferida? Boa Estilo Estilo Melim Estilo Música MPB Tipo Achei uma Coisa e acústica Ué, mas é Ou Melim Ou, sei lá Vitão Estava em dúvida Ai, gente, não sei Tá, tá, tá Como ninguém aceita, faz outra aí Gente, eu amo, sério Eu amo brincar Ai, já sei Qual é o item de maquiagem Que, assim, é essencial pra mim Ah, já sei Já sei, já sei Já sei Pode mandar? Pode falar? Calma Ai, gente, eu tô assim Eu tô assim Até de maquiagem Ó Calma Gente, eu faço Nossa, mas tá Tá mandando o kit completo ali da Da Mãe, é um só O kit da Boticário Produtos Ivone Aqui é só um, viu Nossa, eu pensei mó direto em um aqui Como é que Gente Pode falar? Espera Ai, meu Deus Olha, se não for esse, gente Sério, é um monte de palhaço pra mim Tá? Qual? É o delineador É É sim Ah Pra minha mãe, ela falou que era rível Então, não sei bem É, tia Olha bem Eu ganhei Por que você tá rindo? Ela mandou o delineador, né? Ela mandou É impossível ela ter errado Não, abre o celular Para, vocês estão me enganando Gente, elas estão me enganando Calma, deixa eu aproximar Eu quero ver Olha, ela falou Ela falou Ela falou Ah Eu quero que liguei Não, não sei Mas vocês empataram, meu amor Mãe, ele ficou de mal comigo agora Não, não esquece Não, não esquece Por que vocês fizeram isso? Foi ela, você ganhou Não, não esquece disso Ih, ele quer ganhar Queria provar Então, é só fazer mais Então, é só fazer mais Então, deixa eu pensar Eu só tava te mimando, tal Vocês viram essa audácia? Eu só tava te mimando, tal Ingrate Ingrate? Eu acertei Eu não precisava Tá bom? Queria provar o meu valor Não, mas essa não deixou de eu tentar Gente, eu fico atualizando os stories da Edson E ela não repõe Caralho Calma Play Play O que eu prefiro? Fazer dieta ou fazer exercício? Ah, eu já sei Sua mãe já sabe O que? Óbvio Isso aí é óbvio E não vem com o negócio de deixar, não Eu, hein Pode falar? Fazer dieta Eu prefiro Ou fazer exercício? Agora que tu deu esse Eu prefiro Ou tu mexeu no meu psicológico? Não Acertei Ai, gente Deu empate, né? Vamos desistir De... Né? Foi isso mesmo? Gente, por fim Deu empate Comenta aí Quem vocês acham Que Iam Ia ganhar Antes do vídeo? Antes do vídeo Antes do empate Antes do empate Não, antes de ver o vídeo Tu acha que quem ia ganhar Entendeu? Esse foi o conselho Vocês não entenderam Gente, é isso Ai, eu vou Tô 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 Pronto É isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aí E é isso aí E é nóis Tchau Tchau